Não sei porquê você nasceu, meu mundo ficou tão vazio Por que você me abandonou, agora tudo está tão frio Nada mais tem o mesmo sentido, nada mais tem o mesmo valor Tenho um beijo que provoca arrepio, sua ausência me apagou Tenho medo de encarar o mundo, tenho medo de não se importar Tenho medo, eu morro de medo, de me perder e não te encontrar Cadê o meu coro que quando eu choro me acorde? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor e socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor e socorre? Cadê o meu coro que quando eu sinto dor e socorre? Violante, acende uma vela porque eu estou quase morrendo Segura os corações apaixonados de vida Cadê o meu coro que quando eu sinto dor e socorre? Cadê o meu coro que quando eu sinto dor e socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor e socorre? Cadê o meu coro que quando eu sinto dor e socorre? Cadê o meu coro que quando eu sinto dor e socorre? Você se vê, você se põe, o mundo ficou tão fácil